Música Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou vendo lá nos comentários do meu vídeo No vídeo da Fran As pessoas perguntando a respeito de sítio, né? Quantas cabeças criar num sítio pequeno Se é possível sobreviver de sítio Igual o nosso aqui, é dois alqueires, né? Mas o nosso ainda tem a parte de reserva, não dá dois alqueires Gente, é o seguinte Aqui a gente já criou até 20 vacas leiteiras Assim que a gente comprou aqui, eu comprei 20 vacas leiteiras E a gente criou em dois alqueires A gente não tinha a outra parte ali não, de um alqueire meio não E a gente criou esse gado aqui Aí foi indo eu desistir do gado de leite Mas se você quer comprar um sítio E um sítio pequeno, igual o nosso aqui Que tem dois alqueires Você pode sim criar gado Você pode criar porco, criar galinha Você pode criar o que você quiser Pessoal, eu vejo também sempre As pessoas preocupadas Porque o sítio é um bom dinheiro, né? Invertido num sítio Aí a pessoa fica com medo de comprar o sítio E não ter renda desse sítio E eu quero dizer pra vocês o seguinte Você pode sim ter renda no seu sítio aí De dois hectares, de três Basta só você se organizar Que você vai ter Aqui mesmo, a gente já teve aqui Vinte vacas Nessa terra nossa aqui Nesse pedacinho Que são dois hectares Dois alqueires E ainda tem a parte da reserva Que a gente tirou a reserva também Então eu quero dizer pra vocês Que tem sim como ter renda num sítio Primeiramente Nós temos que fazer o que? Piquetear Tem que ser bem piqueteado Se você tiver condições de fazer uma irrigação Fazer um projeto de irrigação Você cria em dois alqueires Você cria até quarenta cabeças Mas é um projeto mais caro, né? Mais ousado Eu ainda não tive ainda a oportunidade de fazer Porque eu ainda não tive o dinheiro, gente Mas eu tenho vontade de fazer Pessoal, olha só Esse corredor aqui Ele ficou aqui mais de cinco anos com a gente Por quê? Porque antes tinha um corredor aqui do lado E eu utilizava ele pra fazer os piquetes Só que os piquetes grandes, né? Vocês estão vendo que ainda são um piquete grande Esse que exatamente Eu vou dividir ele ao meio Aquele outro lá Depois da caixa d'água Vai dividir ao meio também E aqui eu já fiz a divisão desse piquete aqui, ó Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem Vamos lá ver a cerca que eu fiz já De divisão De divisão de piquete É o quê, gente? É um piquete rotacional Você deixa a vaca Um dia ou dois dias num piquete Aí já passa pro outro Ela parou o capim Você nunca deixa ela Comer demais o capim, viu? Pra ficar muito baixo Porque ele demora a sair Porque a vaca tem que comer só a ponta do capim Isso, só a ponta do capim Você tem que deixar o capim Não pode deixar ela comer Até ficar no chão, gente Porque aí também Aí demora Quando você chegar no último piquete Que voltar O outro ainda não tá no jeito Então comer uma pontinha É um, dois dias De dois dias no máximo E você vai trocando de piquete Aí tu tira ela desse piquete E passa pro outro piquete E já passa pro outro Enquanto esse aqui cresce Isso, é muito rápido pra crescer Igual a gente vai Eu vou querer aqui 15 piquetes Um exemplo 15 piquetes Quando ele chega Em dois em dois dias Quando dá 30 dias Quando ele chegar no último Ela tá com 30 dias Ele já volta já pro que tá Verdinho Só esperando a vaca já Ele já cresceu E você coloca o gato Vale um tanto de piquete De dois em dois dias Então tem que ter 15 piquetes Ou a pessoa faz o tanto de piquete Que ela conseguir Não, o tanto de piquete É opção sua Pessoal, eu aqui na chave Nós vamos fazer 15 piquetes Tá? Eu pretendo fazer mais Mas agora não tô podendo Vou fazer uns 15 E depois eu vou fazer mais Porque ainda tá grande os piquetes Os meus piquetes ainda tá grande Tá vendo aqui, ó Mas a pessoa quiser Pode fazer quantos, amor? Não, se você quiser fazer os piquetes Pode fazer É igual eu vou fazer de 15 Você pode fazer 30 na sua área Se você quiser fazer os 30 Você faz Porque aí você deixa um dia de um Um dia de outro Um dia de outro Quando chegar lá nos 30 O dia que você voltar Já tá tudo brotadinho de novo Tudo no jeito De pôr o gato Mas dá pra ter um sítio, amor? Com dois piquetes? Dá É... Come muito rápido Dois piquetes Porque, ó A vantagem do piquete, gente É o seguinte Você tá aqui, tá o piquete Tá vendo? Aqui tá o piquete É você não deixar ele comer Muito Se o piquete for grande O gado vai comer em todo lugar Ele vai comer aqui Aí ele corre bem pra lá pra outra ponta Come um pouco Aí vai pra outra A vantagem do piquete é essa Porque o gado vai comer aqui, ó Você ser... Do piquete pequeno Isso, no piquete pequeno Ele vai comer essa parte aqui E depois Acabou Não tem negócio de ficar andando Pra comer, não Comendo onde quer, não Vai comer só naquele local ali Uhum Pessoal, aqui tá A cerca que eu fiz, ó Do piquete Tá vendo? Aqui eu dividi ao meio Um pedaço pra cá Outro pra lá Tem que colocar... E é... Gente, por isso que a gente faz Eu faço devagar Porque se a gente fizer É... Do jeito que a gente quer mesmo A gente não consegue, sabe? Porque fica muito caro Eu não gosto de cerca de choque Eu não... Particularmente eu não gosto Já tentamos aqui uma vez E eu não gostei Aqueles trens queimam demais Aqueles aparelhos trens Quarto tempo É, eu vou fazer todas assim, ó Todas de seis De cinco fios de arame Não precisa mais do que cinco fios de arame Porque se passar algum gado A gente tá passando pra terra Com outro piquete pra gente Não precisa... Vocês tem que se preocupar mais Com cerca de divisa A cerca de divisa que eu faço com seis Seis, sete fios de arame Então é isso aqui, gente, ó Mostra aqui Se não sei o que aqui O jeito que ficou Eu fiz... Gente, olha Eu fiz Mas teve um rapaz Que me ajudou Não tem como fazer cerca De arame liso sozinho Porque você tem que puxar o arame Eu já fiz uma vez Mas demora demais Porque você solta um pouquinho Aí tem que voltar A pegar de novo e soltar Gente, o segredo Pra vocês ter lucro Numa terra pequena É gado Gado é o negócio hoje Porque o gado hoje tá... Virou ouro, viu? É um trem muito bom Esse ano agora Eu e o Marrafan Nós já ganhamos seis mil Num gado que a gente comprou E com sessenta dias Eu tirei ele E a gente vendeu E ganhou seis mil reais Então não é um negócio ruim, não Se eu quisesse trabalhar aqui Só no inverno Que é a época da chuva Eu ganharia um dinheirinho Mas no verão também precisa A gente precisa de dinheiro também no verão Então tá aqui O segredo é o piquete, tá? O segredo é o piquete Vocês não podem esquecer disso E piquete pequeno O menor que você puder fazer Aí você faz Os meus ainda estão grandes Mas eu ainda pretendo Diminui-los, tá? Pessoal, aí você me pergunta Esse piquete tão pequeno O gado não vai passar fome? Não, não vai passar fome não Se o piquete for pequeno Ele vai ficar um dia só Você deixa ele um dia ali E já passa pro outro Passa pro outro, tá? Não tem como Não passa fome Vocês podem ter Pode ficar tranquilo E a questão do capim O Mombassa É o melhor capim Mas o Mombassa Ele é um capim muito bom Mas tem que ter água Pra molhar ele Se não tiver Ele não vai pra frente Tá? Água do céu? É Eu tenho aqui uma parte de Mombassa E tem outra de Braquearão Brisanta Que é o Braquearão Esse Braquearão aqui, ó Tá? Então vocês podem se organizar Não precisa ter medo Vocês vão criar porca E galinha E gado Num sítio pequeno sim Tá? Mas são a mini fazenda Piqueteada É Pessoal Esse vídeo eu fiz Porque muita gente Tava me perguntando No meu vídeo Nos vídeos da Fran O pessoal querendo saber Porque às vezes a pessoa Tem o sítio E tem medo de invertir E não tem o retorno, né? Mas eu quero dizer pra vocês Que gado não dá prejuízo, tá? Não dá prejuízo Gado você pode comprar sem medo E faça os piquetezinhos aí Que você vai ganhar o seu dinheirinho Vai ter a sua renda, tá? E qualquer dúvida Que vocês tiverem, gente Deixa lá nos comentários Que eu faço um outro vídeo Pra vocês, tá? Esse aqui a gente fez ele rápido Mesmo só pra A gente fez esse piquete aqui agora E agora eu vou tirar o corredor Eu não sei se é De manhã eu já tirei todos os Balancinhos que tinha na cerca Agora eu vou tirar as estacas, tá? Vocês vão me perguntar aí Por que eu estou tirando o corredor? É porque o corredor, gente Do jeito que eu estou fazendo agora Ele não vai me servir mais, sabe? Então eu vou tirá-lo E vou dividir? E vou dividir aqui Tudo direitinho Não vai ter necessidade mais de ter o corredor Tá vendo? Essa parte aqui eu vou tirar Agora essa aqui vai ficar Esse lado aqui fica? Esse lado fica Mas eu vou arrumar as estacas dele Que tem umas quebradas Vou tirar Vou fazer ele mais retinho um pouquinho Pra esse lado de cá Pra não ficar essa curva tão grande E Aqui os balancinhos que eu tirei, ó Explica pro povo em quanto Na época nós não tínhamos dinheiro, gente Pra comprar muita estaca Assim que a gente chegou aqui no sítio Aí a gente colocava uma estaca de Quase 10 metros de uma pra outra E colocava uma tabinha nessa aqui, ó Pra amarrar nesse jeito Que você amarra de arame, tá vendo? E o pessoal pode fazer isso também, né amor? Você pode fazer também Porque pra quem não tem dinheiro Pra quem tá meio sem dinheiro Pra não comprar muita estaca Você pode fazer isso aqui, ó O balancinho ela fica firmezinha Você põe ela até de 6, 7 metros se quiser E põe o balancinho no meio Você tirou todos, né? É isso, tirei todos Até dessa aqui eu vou tirar também Porque eu vou pôr uma estaca a mais Pessoal Aqui eu pretendo dividir Essa área aqui, ó Que vocês tão vendo Da caixa d'água pra cá É um piquete Tá vendo? E agora eu vou dividir ele ao meio aqui, ó Tá vendo? Eu vou dividir ele ao meio Pega uma cerca daqui Assim lá pro canto Daquela cancela lá Não sei se vocês conseguem ver Aqui vai ser um piquete Aqui um, dois Ali eu vou dividir em dois também Depois da caixa d'água E pra lá mais dois Mais dois e mais dois Acho que vai dar mais de 15 piquetes, gente Eu vou fazer bem bonitinho E qualquer dúvida, né? Como eu falei Vocês deixam lá nos comentários Que a gente vai responder pra vocês, tá? Esse é o vídeo de hoje Se você gostou aí Dê o seu joinha Compartilha nas suas redes sociais E fiquem todos na paz de Cristo, tá bem? Quando tiver tudo prontinho aqui, gente Bonitinho Eu vou fazer um vídeo porreto E mostrar pra vocês, tá? Fiquem com Deus . . . Tchau, tchau. Tchau. Tchau.